. 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 1, 3, aqui está correndo o dinheiro. Correndo o dinheiro. Vou atrás dele. Vai atrás do que? Do dinheiro que está correndo. O dinheiro que está correndo no jogo. Ah, no jogo. Não gosta. Apostar. Apostar, gente? Eu gosto. Apostar. Quanto? 2 reais. 2 só? 2. Agora mais. Mais. 5. Mais o que? Mas cadê o meu dinheiro? 2 reais. Aqui é 3. 2 reais só. 2. Bora um bilhão? Um biscoito? Não. 2 reais. 2 reais mesmo. 2 reais mesmo. Aqui então. Vamos primeiramente. Vamos casar. Mas eu nem te amo, meu irmão. Casar é? Isso. Está casado. Está ok? Casado. Vai passar a luz do meu corpo, senão tem luz do meu corpo. É o jogo do nada. Jogo do que? Jogo do nada. Toda pergunta que eu fizer vai ser imenso. Poder sem colocar a palavra nada. Sempre. Se você colocar... Sempre. Se não colocar... Você não. Poder sem colocar a palavra nada. Já começou. Começou o jogo. Não pode ter a palavra... Nada. Perdeu! Epa! Eu que faço o pé. Nem o caminho vai ser. Eu que vou fazer. Pimentinha... Bananá... Nananá. Bananá, léte de açúcar, o que é que forma? Bananá, léte de açúcar, o que é que forma? Bananá, léte de açúcar. O que é que forma? Bananá, léte de açúcar, os cunha... Uuuuuh! Uuuuuh! Boa! O que mais? É o meu! Pronto! O que? Limão! Limão! Água! Água! E açúcar! Quem quer que forma? Limão! Água e açúcar, senhor Reinhard! Senhor Reinhard! Vá! Limão! Água e açúcar! Forma refresco de limão! Uuuuh! Uuuuh! Tem mais ainda! São eu! São eu! O pedia! O carruquista! Corre! O cavalo no joque! Galopa! O pesco do rio! Navega! Uuuuh! 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 Pois esse é a sua doidinha! O que... Tchau, tchau!